Porque você simplesmente rebaixar na tentativa talvez de uma suposição, a não ser que realmente você tenha vivência pra dizer isso, a não ser que realmente você tenha passado por isso, que também me parece que não é o caso, porque a imbecilidade saiu da sua boca de uma forma extremamente sem pensar, sem dizer absolutamente, ou talvez só com a tentativa de lacrar, você foi lá e disse isso e disparou isso no podcast, sabe? Até porque nós sabemos que as enfermeiras e os enfermeiros, eles são extremamente, é uma classe que em primeiro lugar precisaria ser muito mais assistida, em segundo, o que eles ganham não é relativo aos cuidados que eles têm que ter justamente com a vida do outro, porque ali eles podem decretar ou a vida ou a morte de alguém, seja por um erro, seja lá o que for, e você não pensou nisso.